Convite especial para vocês começa neste sábado, dia 21, o programa do João aqui na Band e o Igor Calian acompanha os preparativos para a estreia. Um programa cheio de atrações para toda a família. Reuniões, últimos detalhes acertados, já está quase tudo pronto. Então vamos nessa. Luz, câmera, João. A nova atração das noites de sábado da Band vai ser daqui, do Teatro Itália Bandeirantes, em um dos prédios mais icônicos da capital paulista. O programa vai ser irreverente, descontraído, isso a gente já sabe. Mas tem mais, vai ter a cara do João. E vamos lá, saber um pouquinho mais? Faltava um pouco na televisão essa coisa de, principalmente no dia de sábado, de sair um pouco do estúdio, mostrar balada, festa. A gente vai ser meio que um baladão isso aqui, mas a gente vai trazer emoção. A direção geral do programa fica com Beto Silva, um dos grandes nomes do entretenimento brasileiro. A gente sair de um estúdio de televisão e voltar para um teatro onde eram feitos os programas, não era nem nascido tirar esse projeto do papel, está sendo muito prazeroso. O programa do João estreia no próximo sábado, logo após o Jornal da Band. Estreia o programa do João, aqui na Band. Colocou na agenda? É só seguir a gente em sequência, o João, sábado.